Há um aumento definido na frequência das energias recebidas e o ritmo não mostra sinais de desaceleração. A vida está refletindo para nós nossos medos mais profundos, nossas crenças mais arragadas e os padrões que desenvolvemos para lidar com o mundo. Isso está criando um ambiente precário e instável, onde nossas emoções estão sendo intensificadas e nossa paciência está sendo testada. Essa perturbação em nossas vidas enfatiza muito nosso desequilíbrio e exatamente como estamos em desacordo com o fluxo natural da vida. Você está sendo impulsionado pelo fluxo evolutivo da energia cósmica, que está dissolvendo os aspectos fragmentados do seu mundo, gerando uma nova percepção da realidade. O caos deste tempo é um convite para dominar seus medos, curar velhas feridas e ver além dos limites de sua percepção atual. À medida que você permite que sua percepção se expanda, o padrão habitual de sua consciência se desdobrará para revelar os seus apegos ao passado. Observe o que está sendo exposto sem julgamento. Considere o que significaria viver sem apego. Reconheça que você não pode aproveitar o que está se dissolvendo e não pode usar o passado como um projeto para o futuro. Com amor, Kate.